Eu quero na tela o pedido. Você que trabalha com o comércio aí na alimentação, você deve receber muito isso aqui, ó. Ó, eu vou separar por assado e frito. Aqui são os assados. Não, aqui são os fritos, ó. Trinta coxinhas, ó, mas que fome é essa? Quinze bolinhas de queijo, quinze napolitano, napolitano é assado. Quinze risoles, quinze disquinhos, quinze pastelzinhos mistos. Não, mas que fome é essa, minha filha? Bolinha de queijo, trinta coxinhas, quinze napolitano, quinze pastelzinhos de frango, vinte e cinco empadinhas. Cem empadinhas e tem que ser o quê? Quentinhas. Que gostoso, hein? Tem mais aí? Rapaz do céu, coloca a cara dele aqui. Esse homem aqui não come muito salgadinho, não. Vive numa dieta danada. Olha lá a cara dele, ó. Fred Silveira, de especialista, inclusive especialista em salgados, fritos e assados, vai trazer essa história. Estelionato. Olha lá, já tá, vai trazer pra mim. Olha só, ela aplicava golpe, Fred, porque ela era viciada. Só que um vício um tanto peculiar. Que vício era esse? Pois é, Branquinho, olha só como que a gente tá. Mas deixa eu, me permite fazer aqui uma interferência antes desse link? Porque assim, eu tô... Quando você me chamou, eu tava aqui voando, sabe por quê? Acabou de me abordar uma senhora aqui, rapaz, que ela tava na casa dela. E ela fez um bolo pra mim, pegou o ônibus, veio aqui trazer esse bolo. E eu fiquei aqui bobo, porque ela desceu, me deu um abraço, deixou o bolo e foi embora. Dona Melinha, obrigado, Dona Melinha. Que Deus abençoe a senhora. Só que o bolo da Dona Melinha, que eu vou comer com muito carinho, não tem nada a ver com essa história. Porque essa mulher que nós estamos falando, ô Branquinho, não podia deixar de registrar a presença da Dona Melinha. Mas ela era viciada em todo tipo de salgado. E desde 2020, ela tava fazendo pedidos nesse mesmo estabelecimento. E toda vez que ela fazia o pedido, o pessoal mandava entregar isso lá em Caldas Novas, na casa dela. Só que o que que ela fazia? Ela mandava um comprovante de transferência. E como a empresa, o movimento é grande ali, ninguém conseguia ali saber se realmente ela tinha feito. Ela conseguiu aplicar o primeiro golpe. Isso em 2020, tá? Dois anos atrás. Então ela viciou no salgadinho da mulher, que deve ser muito bom, e também em aplicar o golpe. Só que dessa última vez, o pessoal desconfiou, gente, mas essa mulher come muito salgadinho, é coxinha, é empadinha, é risoa. Ela faz tudo, né? E aí o pessoal desconfiou e foi buscar essa pesquisa pra saber se ela tava pagando. E descobriram que a mulher não tava pagando. Ela deu um prejuízo, Branquinho, durante esses dois anos, de mais de 26 mil reais. Uma estelionatária, né? Só em salgadinhos, que ela pedia e não pagava. E a mulher não pedia pouco salgadinho não, viu, Branquinho? Ela gostava de muito. Ela pedia aquela coxinha de frango, ela pedia aquele enroladinho, ela pedia o empanadinho. Então ela pedia de tudo. Aí a empresa descobriu que, na verdade, desde 2020, ela vinha aplicando esses golpes, mandava esses comprovantes falsos, que não eram comprovantes verdadeiros ali. Ela nunca tinha feito depósito, mas ela achou fácil. Como ela achou fácil, agora ela vai ter que responder na justiça, por estelionato, né? E, inclusive, pode pegar até oito anos de prisão por comer salgadinho demais. Deu um prejuízo para a empresa, a empresa descobriu, demorou um pouco, mas descobriu. E agora ela vai ter que responder na justiça. Inclusive, nós temos uma sonora do delegado que vai explicar para a gente toda essa situação um pouco inusitada. Acompanhe com a gente. Esse caso de estelionato envolvendo a compra de salgados, chamou bastante a atenção por ser um caso inusitado. A gente está acostumado a ver estelionato envolvendo dinheiro, propriamente dito, carro, moto, imóveis, mas com salgadinho realmente foi a primeira vez. E curioso, porque, claro que a gente desconfia, tendo em vista a grande frequência dos pedidos, e também a quantidade, bem grande também, de salgados encomendados, a gente acredita que não fosse unicamente para o consumo pessoal, mas que essa mulher revendesse também esses salgados. E com esse golpe, ao longo de dois anos, comprando salgadinhos e mandando comprovantes falsos de transferência bancária, que seriam supostos pagamentos, ela gerou um prejuízo de mais de 26 mil reais para essa lanchonete que fazia as entregas. A gente sabe que estelionato não dá cadeia, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ela não comeu isso tudo, não, viu, Yuri? Eu acho que ela estava fazendo a festa com a garotada, ou vendendo, como o delegado disse. Eu, se fosse o cara, nem que ela ficasse uma semana só no Xilindró, acho que não fica, mas eu, se fosse o cara, você sabe o que eu fazia? O cara da lanchonete? Eu mandava levar um cento de salgados para ela todo dia lá na Cobal. Lá na Cobal eu levava. Exatamente, Branquinho. Essa situação aí que nós estamos mostrando é um pouco diferente, né? Eu também acredito que comendo ela não estava. No mínimo, eu acho que ela estava terceirizando. Ela pedia e vendia para alguém, porque não tem base. Porque R$ 26 mil de salgadinho é muita coisa. E como eu disse agora, ela vai ter que se explicar. E vou dizer mais. Eu acho que depois dessa confusão, ela vai criar um tipo assim, uma repulsa para o salgadinho. Nunca mais ela vai querer. E isso, claro, se ela for presa. Viu, Branquinho? É louco, Zé. Enche a tela, por favor. Olha lá, ó. Não tem lógica, não. Ó, tá bom. Vou fazer aqui agora, ó. 50 empadinhas. E olha que eu sou fã de empadinha. Mas 50 empadinhas, 30 coxinhas, 30 bolinhas de queijo, 30 kibe, 30 disquinhos, 15 risolos de milho. Para, para nessa imagem que eu faço conta rápido. Ó, 50, 90, 140, 170, mais 40, 210 salgadinhos. Já foi 200. Manda outra aí. Manda outra. Olha lá, ó. Ah, vai. 30 coxinhas, 15 bolinhas, 15 napolitano, 15 risolos, 15 disquinhos. 15 pastelzinhos. Bolinha de queijo, coxinha, napolitano, pastelzinho de frango. E 100 empadinhas, pequeno detalhe. 100 empadinhas, pequeno detalhe. Quentinhas. Gostosinhas. Ah, não, gente. Você gosta de enroladinho de queijo? Ei, coisa boa, né? Ô, Fred, qual que é o salgadinho que você mais gosta? O Fred vive de dieta, moço. Comi pão ali agora, comi dois pãos e não comeu nenhum. Só ficou olhando pra minha cara. Não, não. Deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca fui muito, assim, fã de salgadinho, não. Mas eu gosto muito daquele americano. Quando eu como, que às vezes é uma vez por ano, o americano cai bem, viu? Ela pediu americano aí, quanto é que tá o preço? Né, eu não sei não. Ela pediu napolitano, que é um americano que ainda vem com as uvas passas no meio lá. Parece salgado de Natal. Tem que as uvas passas no meio. Valeu, brigadão, Fred. Eita, cada coisa que a gente vê, né?